RAPA NÃO Fala galera, beleza? SKC do LFS Pro trazendo mais um rolê com o SKC pra vocês. Antes de mais nada, eu sei que eu falei que todos os rolês iam sair na sexta-feira, que seria o dia que antecederia a um evento, né? Mas a gente tá testando novas possibilidades, né? A gente liberou vídeo na segunda, na terça-feira já. Os rolês eram liberados na sexta-feira. E agora a gente tá testando no sábado. Pra ver como é que fica o alcance dos nossos vídeos e tal, né? Pra ver se dá mais visualizações pra gente, se a gente consegue alcançar mais pessoas, beleza? Então é por isso que esse vídeo tá saindo hoje e não saiu ontem. Hoje, dia 16 de novembro, sábado, sabadão, tem evento. Lembrando que o evento vai ser limitado a 32 pessoas, ou seja, não vai conseguir entrar mais do que isso. Se não chegar, se não atingir as 32 pessoas, a gente vai mudar um pouquinho as regras do evento. Mas se chegar, né, vai manter a programação que a gente tem. Vai ser um evento de derby, onde 4 jogadores vão pra pista por vez, e vocês vão saber mais quando chegar a hora do evento. Acho que vai ter live, é quase certeza. O sorteio do V10, se hoje tiver live, a gente vai tentar fazer o máximo possível pra fazer o sorteio desse carro na live. A gente vai tentar sortear ao vivo, né? Pra não, ai, deu carro pra fulano. Ai, deu lá porque é fake. Ai, deu lá porque é amiguinho. Então a gente vai tentar fazer na live. Vai sair pra quem sair. Se a pessoa não responder, a gente sorteia de novo, beleza? E como sempre, antes de vocês me perguntarem, eu já respondo. Esse aqui é um XFG Laguna. Ele é um V6. Não tá tunado no máximo. Tá faltando kit turbo nesse carro. Não tem nenhum turbo aqui. Então se você tá interessado em um XFG Laguna, vai lá na série de limitados. Dá uma olhada lá se ainda tem disponível. Se não tiver, quando liberar de novo, você compra. E ele vai andar muito mais do que esse meu aqui, beleza? Eu tô usando modificações de roda. Próximo update vai ter alguma coisa envolvida com isso. Mas a princípio não vai ser possível trocar o desenho da roda. Vai ser limitado a tamanhos e tudo mais, né? E a tala da roda. Se depois que a gente ver que o sistema funciona direitinho, que as pessoas gostaram, a gente até pode pensar pra um futuro bem distante ainda, a possibilidade de mudar as rodas. Isso, claro, né? Se der certo esse sistema. Se não der certo, infelizmente, vai ser removido. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu acho que vai ficar bem de boa. Beleza, pessoal? Antes de eu começar a responder as perguntas, já senta o dedão no meu like aí, já se inscreve no canal se não for inscrito. É importante ativar as notificações pra você poder assistir o vídeo assim que ele sai e poder pegar os vouchers que passam aí embaixo. Quase todo vídeo tem voucher. Tem alguns que não tem, mas a maioria em si tem. No vídeo passado teve voucher de limpo e PVA. Tem voucher de VIP, de moeda, de carro. Já teve, se eu não me engano, teve um FR Cobra já nesses vídeos aqui. Então, sem mais demoras, vamos responder algumas perguntas. Não vai dar pra responder muitas perguntas, né? Porque os comentários que eu tô respondendo, na verdade, são dos vídeos que eu falei sobre o sorteio do V10 e tudo mais. Então, muita gente escreveu lá, né? E aí não vai dar pra responder todo mundo. Mas na medida do possível, a gente tenta. Talvez até num próximo rolê com o SKC eu volte algumas perguntas desse vídeo. Enfim, então vamos lá. Sem mais enrolação. Tem o Alasky. Salve, SKC, beleza? Salve, camarada. A história do Negan vai sair quando? Quando o vídeo da história do Negan que tá aqui em cima do card chegar em 200 likes. Ainda não chegou, então a gente não conta a história dele. O Doriton do Cruze salve, SKC, terá alguma possibilidade de criar um som automotivo que você coloca uma música e tal. Eu acho que ele deve estar tentando falar alguma coisa similar ao que tem no MTA hoje em dia, por exemplo. Até no 5M também tem. Que é a possibilidade de você colocar uma música e a pessoa ouvir. Isso é possível. Mas ainda não é prático. A gente já fez alguns testes. Inclusive, um dos testes permaneceu. Uma das ferramentas, né? que a gente usou pra testar. Que é o alarme e o som de bomba no banco. Mas toda vez que o banco é roubado eu toco um alarme lá. O problema é que a gente tá desenvolvendo ainda isso de uma forma que fique leve. A maioria das pessoas que jogam LFS não tem um PC tão bom, tão potente. Embora tem alguns que tem um PC fuderoso danado. Mas boa parte não tem. Então a gente não pode colocar muitas coisas pra simplesmente não ficar pesando no launcher, não ficar pesando no LFS. Senão a pessoa não consegue jogar. É por esse motivo que muitas coisas que a gente faz, que a gente pensa ou que os jogadores sugerem não vão pro jogo. Não é porque a ideia é ruim. É porque simplesmente não é viável. Vai se tornar algo muito trabalhoso. Vai consumir muita CPU da pessoa. E no final acaba sendo mais prejudicial do que proporcionando uma diversão melhor, entendeu? Mas talvez quando a gente conseguir finalizar um sistema desse e ser leve, né? Que é o principal ponto. Quem sabe um dia. Guzeira, salve SKC. Queria saber qual foi o seu motivo de parar jogar LFS, criar uma comunidade online de cruze. Cara, eu comecei a jogar LFS em 2003, no mesmo ano que ele foi lançado. Ele foi lançado num fórum de carros que eu acompanhava. E era pequenininho ainda. E em 2004, se eu não me engano, ou 2005, eu não lembro. Teve uma revista de jogos dessas que vinham com CD e tal que trouxe o LFS pro Brasil, por incrível que pareça. Só que teve um rolo gigantesco porque a revista vendia, né? A revista se vendia como com a propaganda do LFS liberado, do LFS completo, mas na verdade não era. Era só o jogo demo. E aí teve um rolo lá com os Cowen. Teve um pessoal que processou a revista e tal. E aí deu rolo. Foi nessa época que eu vi que o jogo tava funcionando mais ou menos assim, online. Em 2006, eu comecei a fazer em sim e tudo mais. E fui até 2009, mais ou menos. Aí é a parte já do Cruiser. Em 2009, eu fechei. Fechei esse Cruiser. Eu tinha outras prioridades na vida. E acabei deixando ele meio de lado. Até 2015, mais ou menos. Quando eu baixei o jogo de novo e comecei a desenvolver o BR Cruiser. E o motivo pra ter criado esses dois servidores é gostar do jogo. Eu gosto do LFS, apesar dos pesares, apesar das minhas desavenças com os Cowen e tudo mais. Que também não vem ao caso por agora. Mas eu gosto do jogo. Eu acho um jogo bom. Não é arcade. É um jogo que preza a simulação. E eu quis trazer isso de uma forma simulando o RP. Salve esse KC, conta a história do Loi. Porque ele saiu. É um assunto acho que pra um próximo vídeo. Daria pra contar a história dele sem ter nenhuma meta de like nem nada. Quem sabe. Com certeza vai dar uma merda quando eu começar a falar as coisas. O Vulpix. Terá algum evento grande até o final do ano? Não sei, cara. A gente tenta planejar eventos a cada 15 dias. Eventos externos ao Cruiser, né? Que acontecem fora do servidor do Cruiser. E intercalado com esses eventos a gente faz alguns eventos pequenos dentro do Cruiser em si. Não sei se até o final do ano vai dar pra planejar alguma coisa grande assim. Nossa, foda. Mas até o final do ano vai rolar vários eventos. Isso pelo menos é fato. Augusto Barros 1 SKC Qual foi o motivo de você sair do BR Cruz no LFS original? Eu tive algumas desavenças na verdade com o Skywing. Eu tinha uma mentalidade relacionada ao crack aos jogadores que tinham na época comunidades paralelas e isso prejudicava demais o BR Cruz no original e eu reclamava com o Skywing. Infelizmente ele não atendeu alguns pedidos meus que eram bem simples na verdade e aí eu preferi fechar o servidor lá. Dá até pra fazer uma história algum dia, né? explicando a treta que eu tive com o Skywing. Dá pra fazer um monte de vídeo só com treta. Treta com o Skywing, Staff que saiu e por aí vai. Dá pra fazer uma porrada de vídeo só contando história. Só vai esquecer, porque quando acaba o óleo do carro e a pessoa desliga o motor continua descendo condição. Com o carro desligado não desce não. Só vai descer a condição se o seu carro se o seu carro estiver desligado e continuar em movimento. Se você tiver com o carro desligado e parado não perde não. Aí você tem que ser rebocado pelo resgate e seguir até o Big Michael pra trocar o óleo. Desligado não cai não. Só se tiver desligado talvez o carro tenha movimento. Danner Montbeller Clan ou Clan não sei como é que pronuncia. Salve, esquecer. Salve, camarada. As modificações de rodas vão vir até ano que vem? Aliás, as modificações de rodas vão vir só ano que vem? Ou tem uma possibilidade de antecipar pra esse ano? Pra esse ano eu acho muito difícil, camarada. A gente tá trabalhando bastante nesse update. Tem muita coisa fora do que vocês sabem mais ou menos que a gente tá trabalhando. Além de adicionar coisas a gente tá melhorando em sim. A gente tá aumentando a performance dele pra evitar que ele caia de vez em quando que às vezes acontece. Evitar alguns problemas enfim. então isso demora muito porque a gente tem que refazer praticamente tudo. Então pra esse ano eu acho que não sai. Eu acho que a gente não vai antecipar uma coisa e sair meia boca, entendeu? A gente não tem esse tipo de mentalidade. O Gabriel Lavor o Lavor Salve, esquecer. Pretende fazer um reajuste do espirito na tonagem? Para menos. Vai ter reajuste mas eu não sei se vai ser pra menos. Algumas coisas vão aumentar de preço outras vão subir novas peças vão ser adicionadas então vai ser meio complicado eu te dizer se vai diminuir ou aumentar o preço do túnel. Isso vai depender no final das peças que você quer utilizar vai depender do que o seu carro tem vai depender do modelo do seu carro enfim não tem como responder isso de forma precisa. berrizado tu grava a voz por cima do vídeo ou faz tudo na mesma hora nesse rolê com o SKC eu geralmente gravo áudio separado porque eu faço um gameplay eu edito o carro e tudo mais e fico jogando eu fico concentrado para fazer o gameplay e aí quando me sobra tempo que eu já falei em alguns vídeos que é de madrugada às vezes de manhã cedo às vezes eu gravo uma parte de dia uma parte de noite do áudio aí eu gravo ele separado do vídeo e depois eu só renderizo tudo junto e aí sai o vídeo espero que fique bom o Evandro o sistema de noite vai trazer para o LFS Pro também isso vai depender é um tema delicado porque isso envolve um update um update do LFS assim que sair o update a gente vai tentar trabalhar para ver se é possível trazer esse update que saiu para o LFS Pro mas aí a gente cai numa numa situação um pouco complicada um pouco chata porque se a gente vai lá e atualiza o LFS Pro muita gente não tem a licença original do jogo que deveria ter na minha opinião e acaba usando isso para desbloquear acaba usando o LFS Pro para desbloquear o jogo e acaba não ajudando o Skowen financeiramente a continuar desenvolvendo o jogo então se a gente lança isso se a gente faz um patch para o LFS Pro pode desmotivar de vez os Skowen a continuar trabalhando eles já trabalham no ritmo bem lento então se a gente fizer isso pode parar definitivamente por outro lado se a gente não lançar um patch desse algumas pessoas podem achar que o LFS Pro vai ficar parado no tempo por aí vai então é um assunto muito delicado só mesmo depois que lançar e a gente dar uma analisada em como é que vão ser as coisas a gente vai poder dizer definitivamente que sim ou que não Thales Alves SKC tem quanto tempo que joga LFS eu jogo jogo mesmo tem mais ou menos uns 13 anos 13, 14 anos por aí mas eu conheci o jogo em 2003 ou seja 16 anos atrás inclusive tem um vídeo no BR Cruze um vídeo bem antigo que eu falo as diversas versões do LFS se vocês quiserem que eu faça algum dia aqui no canal do LFS Pro deixa nos comentários traz as versões antigas e tudo mais a gente tenta fazer um apanhado com elas o Xande opa minha ideia é vocês fazerem um sorteio desses tipos porque tem gente no jogo que está na falência mas não quer resetar a conta porque tem um carro caro vocês poderiam fazer sorteio de RP para ajudar essa minoria a gente já distribui voucher em evento é só participar de evento evento é a forma mais rápida que tem de você ganhar dinheiro você entra lá no servidor e geralmente os prêmios são de 500 mil ou 1 milhão e se você acompanha as lives você deve saber que a gente coloca voucher nas lives também se você acompanha os vídeos igual esse daqui por exemplo você já deve ter percebido que passa voucher aqui embaixo de vez em quando então se você for inscrito tiver ativado o sininho lá com as notificações é só você correr que você pega os vouchers no meio do vídeo e de vez em quando no discord o bot solta voucher também de LP então tem bastante método já para você ganhar LP mesmo sem ter que comprar ou mesmo sem ter que jogar é só ficar um pouco de olho lá no discord e nos nossos vídeos que você com certeza vai alguma hora tu vai pegar um porque a gente tem mais dias do que mapas Rockingham não é um circuito bom para cruz e iria ficar faltando um então a gente resolveu colocar ele por dois dias West Hill no caso para a próxima atualização a gente vai dar uma modificada talvez tira algum circuito mas a gente está estudando isso e se algum dia entrar algum mapa novo provavelmente todos vão ficar só um dia e porque o West Hill ensina um outro circuito é porque o West Hill é o mapa que as pessoas mais gostam se mexer em um West Hill se tirar ele da lista já era se mexer em um West Hill você vai estar arrumando briga com um monte de gente é certeza disso então tem que ser West Hill não pode ser outro beleza pessoal lembra novamente que hoje tem evento fique de olho na live vai começar a transmissão um pouco antes das 19 horas o evento começa às 19 vai ter voucher como sempre e provavelmente o sorteio do V10 vai ser no meio da live então se você quer concorrer aí comenta no vídeo anterior e depois é só esperar beleza pessoal eu sou o SKC esse foi mais um rolezinho comigo e tchau um abraço tchau